Uma operação policial capturou um foragido da justiça pelo crime de homicídio. A ação foi registrada na cidade de Divisópolis, no Vale do Jequitinhonha. Fantônia está de volta para contar isso para a gente lá de Divisópolis, né Fantônia? Muito bem, Nicomécio. Nós vamos agora para Divisópolis, no Vale do Jequitinhonha, onde a operação conjunta da polícia militar e da polícia civil resultou na captura de um foragido da justiça. O homem tinha o mandado de prisão em aberto por um homicídio acontecido no ano passado. E aí os policiais foram até uma carboaria onde havia informação que o cidadão estava. Quando eles chegaram, o suspeito já havia saído de lá. Já tinha ido para outro lugar. Mas para onde é que foi? Ah, foi para uma borracharia às margens da BR-116, no município de Divisópolis. Os policiais foram até lá e encontraram o cidadão com aquele cuidado de praxe e aí informaram a ele que ele tinha um mandado de prisão em aberto e ele espontaneamente se entregou e contou aos policiais que matou a vítima com golpes de arma branca, também conhecida como faca, por conta de um tapa no rosto. Ele justificou que levou um tapa no rosto e por essa razão agrediu a vítima e produziu a morte do cidadão, do desafeto dele. Por essa razão, ele foi recolhido à delegacia de Almenara, foi cumprida a ordem judicial e imediatamente ele foi encaminhado para o presídio de Almenara para ficar à disposição da justiça até que seja decidido pelo juiz se vai a júri popular ou se o juiz vai dar a sentença de imediato em relação a esse crime. Nicomédias? Obrigado, Fantônio. É para todo lado, né, Fantônio? Muda a cidade, mas aí o derramamento de sangue é para todo lado, né? É. E você ficar reportando aqui, só coisa ruim aí. Mas tem coisa boa também nessas cidades, né, Fantônio? Como você disse, 2023 promete, vai trazer notícia boa dessas cidades, né? É porque a nossa região é um manancial de tragédia, que é um trem de doido, né? A gente fica louco querendo inverter a pauta, mostrar progresso, avanço. Vamos falar de avanço, de progresso daqui a pouco aqui. É, mas esse primeiro bloco normalmente é crime, é pra todo lado, é acidente. Obrigado, Fantônio Peço.